E aí pessoal, esse daqui é o Farol do Pernambigo, antigamente essa rata aqui era muito utilizada para fazer um esporte de cargueiro e tudo mais, ou seja, como era antigamente uma das únicas conexões do oceano Atlântico com o Pacífico, então os caras tinham que descer toda a América Latina de navio, os cargueiros, passar por aqui e depois subir ali pela costa chilena para entregar mercadoria. Aí depois da construção ali do canal do Panamá, praticamente esse canal aqui já não é mais utilizado, ou seja, os cargueiros utilizam ali somente, a grande maioria deles, somente o canal do Panamá para acessar o oceano Pacífico, porque é bem melhor, é mais rápido, economiza combustível e economiza obviamente danos aí devido ao mau tempo, porque a rota aqui era muito maior, é muito maior do que passar pelo canal do Panamá. Legal né? Saber que era aqui que passavam os cargueiros que iam levar a mercadoria do Atlântico para o Pacífico.